E aí Jorginho, é mais uma do Kevinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela veste com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão